Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Jesus! Isso aqui é uma partitura de maestro. A primeira folha só, né? Porque isso aqui seria muito longo. Aparecem só uma, duas, três compassos da música. Então, olha só. Como que o maestro vê uma partitura? Aqui eu tenho de quais instrumentos, né? E aqui a linha do instrumento. Por exemplo, aqui a linha do flautim, que parece uma flauta, só que é fininho, bem mais agudo. E a flauta. Então, essa aqui é a linha das flautas. Aqui, requinta, que é um instrumento parecido com a clarineta, mais agudo. Clarineta, primeira clarineta, segunda e terceira, sax, trompete, bombardinho, tromba, blá, 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 baixo percussão. O maestro, ele vai acompanhando aqui. Então, ele sabe que nesse momento aqui, ó, ninguém toca, que é pausa. Mas aqui, o trompete vai entrar e o trombone vai entrar. Então, ele vai dar essas entradas aqui para o instrumento. Pam, pam, depois ele dá a entrada para os demais instrumentos. Então, ele tem que saber em que linhas cada um toca. Observe que a requinta não está tocando aqui, né? Nem a percussão. Deveria ter pausa aqui, mas não está. Tá, mas é... Então, assim, nesses momentos, esses instrumentos não tocam nesses compassos. Quando eles começarem a tocar, o maestro vai saber para dar a entrada, certo? Aqui aparece o tonalidade, que cada instrumento está tocando. Nem todo instrumento toca na mesma tonalidade. Tem instrumentos que são afinados em outras tonalidades. Então, quando a gente vai tocar junto, eles precisam estar em harmonia, né? Então, o maestro sabe tudo isso aqui, tá? Você acha que por maestro só ficar mexendo a mãozinha é uma coisa fácil? Não, 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 não. Aí, aqui, observe que esse C que tem depois da clave significa o quê? Significa a fórmula de compasso. Então, aqui ele sabe qual é o movimento que ele vai fazer. Lembra dos movimentos do maestro? Se é um, dois, um, dois, ou é um, dois, três, pum, tchá, tchá, pum, tchá, tchá, ou é quatro? Um, dois, três, quatro, um, dois, nesse caso é um quaternário, certo? Então, aqui na partitura ele sabe disso também, ok?